Oi amigas, bora lá pra mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é um vídeo que eu estava um tempinho sem fazer né amigas Porque dona de casa sabe como é que é, hoje vai ser um vídeo amigas de Arruma Isso Comigo, mais um vlog no shopping né Hoje eu vou estar indo no shopping pra resolver algumas coisas já de casamento né, pré-casamento que eu estou já na semana Então estou na correria, faltam alguns detalhes e aí vou lá e vou compartilhar com vocês tá E vamos fazer Arruma Isso Comigo bem básica amiga Então se eu tiver tipos de vídeo, não esquece de deixar seu like, ajudar super o canal, se inscrever aqui também tá E ativar o sininho, dar notificações, também te convido a ir lá me seguir no meu Instagram também Tem que ir lá compartilhar tudo em tempo real, amigas Então bora lá comigo pra esse dia Amigas, coloquei essa minha orelhinha aqui pra gente começar a se maquiar É, já tomei banho, já lavei meu rosto tá, só não gravei E aí vou passar aqui uma hidratante pra poder hidratar o rosto É, e eu vou sair gente agora, hoje é uma terça-feira São umas onze e pouquinho, vai dar meio dia E aí hoje não vou fazer almoço gente, vou me livrar de fazer almoço A gente que é dona de casa sabe né, eu acho que a gente vai almoçar lá no shopping Ver se a gente acha alguma coisinha assim pra comer, que eu tô cheia de fome Porque a gente comecei no horário de almoço, pra resolver É, fica difícil E eu espero que o shopping esteja vazio gente, porque hoje é uma terça-feira Eu gosto de ir no shopping pra poder gravar também né Quando o shopping tá vazio sabe, mas sempre que eu vou É tipo final de semana Liguei aí a luz da penteadeira, porque eu notei que tava um pouco escuro E aí como eu tava falando, é, eu vou ir no shopping né, em plena terça-feira Eu sempre vou final de semana e fica lotado Eu espero que hoje não esteja muito, porque eu acho que não tá vazio assim sabe E aí a gente vai lá pra poder almoçar né, primeiro Quando chegar logo de cara que eu estou cheia de fome É, depois que a gente almoçar, a gente vai ver nossa aliança A gente ainda não comprou a aliança do casamento Eu vi que tem um quiosque lá de uma loja Que amigos nossos já compraram e indicaram né Que é bom, que dura Porque a aliança é uma coisa que tem que durar né, até porque é cara E aí a gente vai lá pra poder ver Eu mandei mensagem, já tem E a gente vamos lá logo de cara almoçar Comprar a aliança E depois ver a roupa do noivo amigas Porque o noivo é enrolado Eu comprei a minha roupa na internet, então eu já vi e tudo mais Só que ele amigas Homem é aquilo né, eu deixo pra tudo em cima da hora E acho que a mulher tem que resolver tudo E a gente vai ver uma roupa pra ele A gente pensou em uma blusinha assim, meio social Assim, de ombro Vamos ver se a gente acha né Nessa loja de departamento E aí vamos ver isso, ver uma calça Tênis já tem E é isso, eu tenho que comprar algumas coisinhas Também tenho que comprar reparador de pontos Que eu tô sem Quero ver se eu compro o spray de babyliss Que eu quero fazer babyliss no dia né Vou ver se eu compro isso E a gente vai vendo amigas, conforme vai indo Vou passar aqui o meu corretivo E aí conforme vai indo A gente A gente vai vendo E aí Faz tempo gente, sério É a última vez que eu fui no shopping Acho que foi há um mês Quando meus pais vieram pra cá As idas no shopping tem diminuído Amigas Tem diminuído muito Tadei No dia também Vou gravar minha mão Vou gravar tudo que a gente vai fazer Amigas Aí eu vou liberando Sabe Aos porcos E eu tô muito ansiosa Mas ao mesmo tempo tranquila Sabe Não tô tão nervosa Vou passar aqui o pó banana Não tô tão nervosa Aí eu tenho que comprar um iluminador Gente Eu tô sem Esse meu iluminador aqui Ele não tá muito bom Peguei esse meu negocinho aqui Pra passar Tô me arrumando Uma hora dessa Meio dia e pouco Num calor Mas Eu queria gravar vídeo, né? Então eu vou me arrumar Porque Nunca é demais se arrumar Tô entre Usar um vestido longo Que faz tempo Que eu não uso Ou de short Mas acho que eu não vou de short Porque a última vez que eu fui nesse shopping Eu já fui de short Eu acho que vou botar um vestido preto Eu sou louca Por usar um vestido Dessa hora da manhã Eu espero que não Porque Amiga Tá difícil sair à noite Tá difícil sair Aí quando sai Não dá Não dá pra ir à noite Aí fica difícil, né? Aí eu vou esperar aqui o pó De um pouco E Gente, quero ver Vamos ver se eu encontro E se está barato O gloss Da By Pamela Não sei se vocês viram Que é aquele gloss Que ele É tipo Incolor E que ele reage Com o seu O seu pH da sua boca Eu achei muito legal Ele é bem pequenininho Tava 50 reais Quero ver se eu Se eu acho, né? Se eu achar Eu vou comprar Porque, gente Sério Eu amo esse gloss aqui, ó Da Fran Marrom Amo Aí eu só tenho esse E esse aqui da Melu Aí eu quero ver Se eu compro esse da Fran Eu tô em dúvida Em comprar Ou incolor Que é o que reage Com o pH da boca Ou tem um lá Que se chama Eu acho que é Dubai Alguma cor assim Que ele é tipo Um marronzinho assim, sabe? Que eu tô nessa vibe de marrom Aí vamos ver Tem aqui o Pincel Vou tirar Vou tentar gravar lá Pra vocês, amigas É Porque o meu noivo Eu vou confessar Ele não é Aqueles caras que gostam De ficar andando no shopping Ele não tem muita paciência Ele quer ir logo no objetivo Pronto, ir embora A gente que é mulher A gente gosta de ficar vendo as coisas E ver as novidades Mas não é assim Homem não é assim Voltei Porque o boy veio aqui Me atrapalhar Aí Acho que eu não vou passar blush, amigas Porque Tá calor, né? Sei lá Quando tá calor Eu não gosto de passar nada direito Aí eu vou passar Vou passar Vou passar esse aqui da Cheglan Eu tô aprendendo, amigas É como passar blush ainda Aí tá vendo, ó Ele é assim Eu nunca sei se é aqui Se é mais embaixo Nunca sei Sempre erro Aí eu vou vir assim, ó Eu nunca sei se tá bom, gente E aí É essas pendências aí Que a gente tem que resolver Almoçar, né? A aliança É a roupa dele E eu tenho que olhar Um reparador de pontas pra mim E um spray pro cabelo Eu tô sem reparador de pontas, amigas E aí eu acho que eu vou Olha só essas coisas mesmo Vou passar esse negócio aqui Na minha sobrancelha E vocês estão me matando Que eu não estou postando vídeo direito Por quê, amigas? Tô na correria do casamento Quem é casada aí Sabe o quanto é correria, amiga Muito Tô pisco assim Mostra o quanto é que aconteceu Vou passar aqui a máscara da Melô E eu tô animada Porque Tinha dado previsão de chuva pra essa semana E hoje Terça-feira abriu um solzão Aqui a gente tá um dia lindo O céu tá azulzinho Eu espero que permaneça, sabe? Porque O cartório que eu vou casar Tipo assim É um local E você tem que andar pela rua Pra chegar nesse local Sabe? Pra poder estacionar E aí se tiver chovendo Não vai ficar legal Tô rezando, amiga Reza aí por mim Pra sexta-feira não tá chovendo Esse vídeo aqui vai sair Antes do vídeo do casamento Se Deus quiser Deixa eu aplicar aqui Tem um contonete Que é o Parque Shop Já vai apagar, ó O Parque Shop Campo Grande A gente vai lá nesse Que tem a loja da Aliança E é mais perto da nossa casa É perto, mas não é tão perto Aí a gente vai lá rapidinho Só pra resolver isso Passar aqui o golaje da Fran Eu amo esse chocotilho, gente Peguei aqui minha caixinha de acessórios Mas eu não vou colocar cordão, gente Eu acho Porque tá muito calor Vou colocar esse brinquinho aqui, ó Tem que comprar mais brinco Tô sem Amiga, estou pronta já Depois eu vou mostrar pra vocês o look Porque aqui eu estou sem espelho De corpo todo, sabe? Não tenho E aí quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês o look Coloquei esse cordão aqui Que eu não gostei muito Mas vai esse mês, amiga Porque tá muito calor Eu vou ficar me preocupando com roupa E aí Vou mostrar um pouquinho Do caminho pra vocês E aí se a gente vai Acompanhar esse meu dia, né? Dessas comprinhas Dessas coisas que a gente tem que fazer Eu espero que eu consiga resolver Tudo hoje, amigas Que eu odeio correria Então Bora lá comigo pro shopping Música Chegamos Sol pra cada um, gente Um sol que só Deus A entrada desse shopping é muito linda Olha Tudo espelhado Verde Eu tô até colocando negócio pra Como é que é? Pro Natal já, ó Tá cheio de brilhinho já Não, esse negócio aqui, ó Ah O shopping tá tão vazio, amigas Tá vazio Ela tá cheio de florzinha aqui Acho que é quase do outubro rosa Alguma coisa assim Tá muito vazio Eu gosto assim do shopping O look, ó Pra mostrar pra vocês Que eu nem mostrei Coloquei o vestido longo A bolsinha branca E a papete Estamos procurando Alguma coisa pra almoçar Gente, eu gosto do shopping assim Ó, como é que tá vazio Tranquilo E depois a gente anda A gente vai primeiro comer Mas depois andar Que a gente não almoçou ainda E aí eu vou gravando A comida chegou, ó Dei meu churrasco misto Arroz, feijão Farofa e negrete Comi Já saímos E agora eu vou aqui na Pacheco Que eu quero ver se eu acho O spray da Karina E o óleo reparador Tá vazio, ó Gosta assim Essa é de homem, né, amor Não convida pra mim Eu achei esses daqui, ó Esse que eu fiz bem de cara Da Karina Tem esse preto O maior Tá 40 reais esse daqui E tem uns outros aqui Gosta de cápsula É vitamina pro cabelo Esse daqui Não tem preço Eu vou ver ali Porque esse aqui não é ele Esse é de 4 cento De 4 cento Tem shampoo é seco Ó, da Rica Bastido Vamos entrar aqui na CEA Pra poder ver A roupa dele Se a gente acha Deixa eu ver se eu acho Os negocinhos também Vamos ver Essa masculina pra mim Cheguei aqui no paraíso Deixa eu ver se eu acho O que eu quero Da Coisa Ah, achei essa coisa aqui, ó Da Rica De cutícula Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.